e muita gente aí como foi anunciado fortnite ficou com dúvida se o jogo iria rodar no seu aparelho ou não então trago pra vocês aqui hoje a lista oficial de aparelhos que vão rodar agora no começo então bora lá eu tenho aqui ó tá pensando pra vocês google pixel google pixel 2 google pixel 2 xl a raui 10 a raui mente 10 profissão e mente 10 light made 9 ou versão pro no caso p10 p10 plus p10 light p9 p9 light lg6 do pulo alguns aqui tá galera é porque alguns não tem aí na aqui no brasil então vamos focar no celular que tem aqui no brasil lg6 v30 temos aí moto e 4 plus moto g5 moto g5 plus moto g5s moto z2 play nokia 6 razer phone a gente não tem aqui no brasil infelizmente na temos aí o galaxy a 5 da versão 2017 a 7 2017 j5 j7 prime no caso já cinco não tá fora da lista para 7 prime pro e j7 prime 2017 que a segunda versão dele a galaxy note 8 com certeza vai rodar não tem por que não rodar esse aparelho galaxy s9 s9 plus com 7 da versão 2016 tá ok aqui o aparelho aí é relativamente antigo vai rodar galaxy s7 com certeza tá aí na lista s7 edge s8 s8 plus e temos a linha sony aí com x a 1 x x a 1 ultra x a 1 plus x e x e x e x e 1 eu creio também que o x e premium vai tá aí na lista mas essa é a lista oficial que vai rodar a fonte que a gente tá usando é da tecnologia então é bastante confiável então para você que quer baixar o jogo aí amanhã só essa lista por tempo enquanto tá disponível aí toque então esse gostou do vídeo deixe seu like embaixo valeu fui